Música 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 Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal Música 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 A voz de Deus fala, de rever a soma Segura, tudo que é passando Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Que o garoto das pessoas que não tem o lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh